bom dia meus queridos e minhas queridas que eles falam chefe desses bezerra pessoal eu já tô fazendo aqui ó uma paqueta zinha de queijo e presunto certo já fiz duas tô aqui com a base dela aqui queijo e presunto certo estou fazendo aqui na hora aqui no caso que a massa está recheada certo a pessoa não vai gostar né fazer com o meu chapinha meu filho chegado ao colégio provar e ver se ficou legal né o barulho da frigideira na pia fazendo aqui a base aqui depois eu mostro a vocês aí os ingredientes que eu precisei fazer certo show de bola bom dia a todos aí uma ótima semana